E aí, Dorian? E aí, Dorian? A melee dessa? Mano, não explica quem é não, mano, mas é tipo um... Essa melee tem o que? O que tem? Valeu O que tem? O que tem? Assim, ó E essa coisa aqui, calma Sapo, por que louca? Demissão, mais repente? Ah, vou pegar, putz Bolsa, prática, vem aqui, sumir de modibilidade Agora que você descaria Vai, carai Nossa Essa doze é muito da boa Bora, Felipe Tem tacos também Eu vou só pedir isso aqui mesmo em pé, mano Ficaram no drop, eu acho, aí, cara Ficaram no... Ficaram do... Ficaram aqui ou é bot? É bot Ela dá 200 na cabeça, velho 200, essa doze aqui Roupada pra carai Eu tô botado? Tá, velho Tá É nóis bless Chegou, meu Deus Ficaram, meu Deus Sim, bless Tô muito falando como essa deu aí Que porra essa, mano? Caralho Ficaram quebrando isso aqui, velho Achei, mega-3 não liberou pra mim, velho Quer uma bolinha? Mano, o banquito vermelho tá indo na minha tela, velho Aparece o canhão no modo surdo pra mim, velho Que loucura Cara, que dó Ai cara, me deu 60 de dano, viado Achei Ai, ele Peraí, velho Não Caralho Que de vida é dela? Vira ali Mano, ele queria um foguete, gato Esse não está me arrisando aqui, é louco Boteu? Nossa Bore ele, bore ele Pegou o trey, pegou o trey Atei E aqui aqui Seu pé, para aí Vamos relar 200 Cara, olha a música que tá tocando aqui Achuuu Let you go Tem como levar dois caras? Vá que tiraram, mano Salve rapaziada Passando rapidão pra falar sobre o parceiro do canal O Up Gear Buster Pra você que sofre com problemas de internet Como perca de pacote Esse programa vai ser fundamental pra melhorar sua gameplay É só clicar em cima Do jogo e ele já procura a melhor rota pra você Lembrando que ele é um dos únicos Aplicativos do mercado Que também funcionam pra console Como Playstation e Xbox E Nintendo Switch, fechou? É só você clicar em cima do jogo Vou tá clicando aqui no Fortnite Ele já vai tá Procurando a melhor rota pra você Segue o passo a passo aqui Copia os endereços E coloca no seu console Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você E deixando o seu ping o menor possível Baixando pelo primeiro comentário No link fixado Você ganha 3 dias grátis E concorre a 1000 V-Bucks É só me enviar uma foto do app baixado Via e-mail Que vai estar na descrição do vídeo E me seguir na Twitch E sempre que bater sem downloads Eu vou tá fazendo sorteio por lá Fechou? Tamo junto rapaziada Deixa o like no vídeo Comenta alguma coisa Você pode dar engajamento Falou Eu não sei Mas eu acho que eu levo os meus Se eu não levar os meus eu falo com os meus perifériques E eles compram um lá pra mim Eles deixam pra mim lá Hummm Vou pegar a caixinha pra deserper Tipo os cara falavam agora se eu prefere E eles deixavam montadinho lá pra tuja Agora eu não sei se vai ter que levar Nossa tu usa o ult hein Que fudeu Caô Apex pra mim é uma coisa A gente tá acabando com o casal Sim Sim Hummm What the fuck Já rodou o pad? Quer pra ir baluarte? Ou né Pegar quem? Baluarte Quer ir pra baluarte? Bora pra baluarte Baluarte não vai pra ali Tem treta lá Tem treta lá Ó Vem nos meus pads aqui ó Vai Calma E se eu fizer assim? Assim? Ah tu tem a dancinha do cabelo Felipe Dança ela aí Ah tu não vai estar nem fudendo Ai que faz bug com a mãozinha Queria se não é desse modo de usar o crosspad Meu nome do cara é Cabe? É o Cabe Lame É DJ Caleb Meu Deus Quase eu mitei O cara me deu mais naipada E a galera Ó o cara ali Felipe ó Ó o cara voando Felipe Pina essa parede é minha ó A cidade da esquerda Vou acertar o amigo dele ali ó 25 Pega a caixinha pra cima aí ó Pega a caixinha pra cima aí ó Eu quero tentar mano Pega a tira que sai do caralho Pega a tira que sai do caralho Vai bota o bigode Pega a defeat Porra Como é que é essa vei O cara voando disso que ele é viado Ô Felipe não morre vei O cara que ele viveu Não é da uns hora do que Desceram pra tu Eu dei daninho O que é isso? Vistone? Não Olha essa porra mano Você pegou o seu suquinho? Pegou né? Peguei Tô com pouco medes, 3x só Rivo tudo? É só dar maluco no rio viado, vai pro resto Não tem como Viado Caralho cara E aí Ficã Como é que está irmão? Nossa fodeu Filipe, vamos enxergar ele ali fudendo rápido Hummm, era pra ter pegado pra ele porque se foi um de raridade É Ali pô Por que o cara fez isso cara? O cara gostaria de adrenalina, tá ligado? É porque... É como se ele... É como se ele tivesse ficar lutando, tá ligado? É porque ele já tá dentro É É Caralho, só dá maluco cara O cara é um demente cara Oxi véi Oxi, jogando up né vireno Ô Pinner É Eu acho Acho que o meta é low Bora O meta é low? É É, imagina o Andy, esse foguete viado Não dá pra jogar high ground, o cara quebra Não tem... não o exotic não Não tem nome É Verdade mano, não tem como jogar high não véi Nem joga high vindo Não vai jogar high É, muito ruim É, muito ruim Felipe está fazendo isso pra ele pegar high cara Ele vai ser ruim aqui Vai ser ali brasileiro É, aí vai ter um cara lá de foguete vai quebrar ele lá atrás Muito ruim, é muito ruim jogar high 10 Low é muito forte véi, papo reto Papo reto, jogue low Low, meta Faitando aqui Felipe Eu estou perto da bandeirinha Quer ajuda não? Quer ajuda não? Ai, me ajuda por favor Estou com um de vida Deixa eu morrer não Nossa mano Ele está vindo, ele está vindo Vila pra mim Caralho, é mais difícil Mas não tem vídeo não, caralho Tem, mas eu vou bater o Glampe não, certo? Oxi Ó, tendo aí Bora cair ali Onde? Bora Mano, se você cair em algum outro Mano, se você cair em baluarte Vai pra lá, melhor né? Pé, foda-se Ele vai ficar morrendo É maior ruim pô Ficar morrendo é ruim Ficar morrendo é ruim Ficar morrendo é ruim Ficar morrendo é ruim Ficar morrendo é ruimzão né? Ficar morrendo é ruimzão né? E 161 aqui ó Coisão Vai até onde? Pega aí as duas místicas aí Que eu sei que você quer jogar com ela Caralho Dupei mauzão Peguei a outra aqui, já Aqui ó, não Você não quer essa mística não? Charge? Tá, eu levo peguei É sempre assim Vou morrer Uma não, vamos Salvar lax Não, não Minha mini também. Let you down. 8-5. Cadê o meu? Tô abatendo o Lamp. Tem um 8-5 no cara aqui. Não, já percei no bagulho já. Cadê o meu? Cadê o cara? Comigo. Vai, velho. Ele cai na minha cabeça agora. Meu Deus, os dois tão horrorosos, velho. Eu acho que eu fui falar isso. Você tá horroroso, velho. Eu acho que tem mais cara, mano. Eu acho que tem mais cara, mano. Eu tô irritando aqui o Joid pra ficar longe. Ela para, filha. Se eu dei mech? Caralho, tô irritando. Deixa eu ir pra provar. Dropei aqui, ó. Nossa, só tem isso. Não tem nada, velho. Dropa praticamente do que eu tinha. Ah, não. Tem esse cara aqui? É, tem esse cara aqui. Foi mal, foi mal, Ramos. Ó, subiu o cara e ele tirou leu, tá vendo? Não, cara. Eu tô com uma outra. Pô, mas essa aqui não é melhor não? Outra aí, ó. 3, 3, 3, 3. Pode ser, mas eu tô pegando. Cadê os cara? Olha esse cara. Vou usar a bolinha na cabeça dele. Tá com vida 1. Tá com vida 1. Ele é velho, acabou, perde. Ele é velho, acabou, perde. 84 no mundo. Pra mim, ó, perde ali, ó. Vê se tem gente que não volta mais no jogo. Ah, vai quebrar não. É isso, velho. Deixa eu chegar aí. Caralho, a MK7 está muito rápida, viado. Que porra é essa, velho? Nossa, tambor. Nossa, eu vou virar controle. Ó o cara aqui, ó. Pupice. Nossa, que tambor péssimo, velho. Meu Deus. Não usa isso aí, velho. Deixa eu ver. Meu Deus, mano. Que bagulho ruim. Até demorando 8 anos. Usa aí pra você ver. Onde que pega essa porra aí? Tambor. É. Não sei, né? Matou o cara. O cara não é. Tá fudida. Deu de ali em cima. Noventa. Deu de duplo. Ó, cara aí, hein? Rapaz. Nossa. Ó, o MK7 está muito roubado, juro. Está muito roubado no MK7. Ah, porra. Segura pra mim. Entendi, teu Zé tem. O cara errou o meu mini. Vamos não arrumar duplo, não? O que é meu é teu. Vou voar. Vai ser ele ali, Pedro. Fugiu. 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 Atrás de mim. Evento, não. Sem ideia. Tem? Vou botar um sniper, Abra. Eu achei. Pode ficar burro quando está de sniper? Ah, eu já tinha aí. Eu já tinha. E o cop, né? Vou pegar esse aí. Vai agachado aqui. Tem? É 100 em 1. 31 HS. É zero blooms essa AR tem aqui. Minha garrava. 82 em 1. Os dois estão na pica. Você já vai bala o Wester agora, foda-se. Não, não, não. O que eu vou... Não, não. O que eu vou colocar aqui? Um! Primeiro. Você vai balançar. Um! Meu Deus! Teve uma arma aqui. Sem medo. Um! 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 É um GG ruim, tá ligado? Sabe de cara podre? Sabe de cara filha da putinha? Tu vai estar aqui dentro primeiro? Que isso? Opa, foi tua coroa capitão? Tinha um tiro muito feio Peraio Kaj, tá contigo? Tá comigo Meu Deus, onde que esse cara vai estar? Cara, que da hora isso aqui Olha aqui, isso aqui é de coliseu, viado Nossa, ele ficaria louco, viado Passa da hora, tá Ó a pena Arco, chug chug Nossa, que isso, velho GG, GG Mocitão, velho Mano, eu juro, tio Aqui dali é hack na mão de controle, velho MK7 A gente tirou muito hack daí Ô bambu, velho Que foda Nossa, para quietinho Tchau Tchau Tchau